Vila Margarida, aqui tem um espaço da vida, é um cantinho especial, aqui também em Moriz. Está bem cuidado aqui pelos moradores, as pessoas que frequentam aqui trazem plantas, mudinhas, pelo que a gente está observando, e está bem cuidadinho. Tem bancos bastante coloridos, tem árvores frondosos também, Vila Margarida. Outro cantinho diferenciado, aqui numa rua sem saída, colocaram bancos, uma mesinha, é bem acolhedor, e está bem cuidado aqui também. Então, olha que bonito, um jardim bonito, bem cuidado, muito bem cuidado, com orquídeas. Olha que graça, uma graça. Vila Margarida, final aqui, com bela vista. Tem uma pracinha charmosa, onde as pessoas aqui acabaram trazendo flores, plantas, pneus, pintaram, esculturas. Então, ela é bem diferenciada de outros prazos. É um cantinho, digamos assim, bastante especial, olha só, que legal. Então, fizeram canteiros aqui, vários tipos de mudinhas, feita tudo pela população local. Aqui tem um poço, que é o poço dos desejos, pra meninada. Tem vários brinquedos, casinha, escorregador, para as crianças brincarem, um tanque com água, balanço lá no fundo. Ourinhos, aqui é uma das praças curiosas da cidade, no bairro Nova Ourinhos. Possivelmente, é provável, são os próprios moradores da cidade que colocam plaquinhas, trazem as plantas, ajeitam.